Fala galera, estamos de volta dando continuidade ao estudo dos princípios processuais, estamos estudando os princípios processuais constitucionais explícitos que são aqueles previstos na constituição. Dando seguimento no último bloco, nós estávamos ali concluindo o princípio da vedação das provas ilícitas e falamos no final da produção independente dessas provas, quando aquelas provas derivadas foram obtidas por meios independentes. Fechando esse raciocínio, olho na tela, ampliar para vocês, eu tenho a teoria da fonte independente, que está previsto no artigo 157, parágrafo 2º, quero lançar aqui para vocês. Considera-se como fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. É exatamente aquilo que eu explicava para vocês no finalzinho do bloco anterior. A campana dos policiais já iria, de qualquer forma, capturar aquela droga que chegaria na casa do traficante. Independentemente, teoria da fonte independente, independentemente da escuta, da interceptação telefônica ilícita, perdão, que foi produzida. Tranquilo aí, meu povo? Tranquilo, processo penal é maravilhoso. Só não é melhor que direito penal. Mas processo penal, a instrumentalização do direito penal, ela é maravilhosa. Devido processo legal, próximo princípio, artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Muita atenção, galera, porque quando a gente fala de devido processo legal, muita gente acha que é balela, é conversa fiada, é para ser muito demorado. Não, galera. Devido processo legal, é um processo seguindo as regras do jogo. Imagine, querido, eu te chamo para participar de uma brincadeira comigo. E aí eu te explico as regras da brincadeira. Nós ali começamos a jogar, começamos a brincar, nos divertir. E você começa a ganhar. Você começa a avançar ao final do jogo. Você vai me vencer. Se você já está próximo, eu falo, opa, a regra mudou. Agora a regra é assim e eu passo à sua frente. Isso vai lhe causar satisfação? Não. A mesma coisa no processo. No processo eu tenho ritos, eu tenho regras colocadas. Essas regras colocadas eu tenho que segui-las de forma inexorável, de forma indubitável, sem nenhum tipo de dúvida. Eu tenho que seguir essas regras. Seguir essas regras é seguir as regras do jogo. É o que a gente chama de devido processo legal. Esse devido processo legal, galera, em verdade, ele é um instrumento de efetivação dos direitos fundamentais do réu. Direito ao silêncio, direito à ampla defesa, direito ao contraditório. Por exemplo, lembra no bloco anterior, quando a gente estudou o contraditório, eu comentei a vocês que é o princípio do contraditório, tem como característica a possibilidade de ser intimado e de se manifestar contra provas e fatos. Lembra que eu falei isso? Por exemplo, o réu, foi apresentada a denúncia contra ele, a denúncia foi recebida e o juiz mandou citá-lo para ele ter conhecimento do processo. Só que o réu não foi encontrado, beleza? Foi encontrado o endereço, chegaram lá, o oficial de justiça chegou lá e entregou a intimação à sua mãe, mas não foi ao réu. A intimação tem que ser pessoal, não foi ao réu. O oficial de justiça, então, na sua certidão, ele coloca, compareceu ao endereço tal, deixando a intimação, deixando a citação com a genitora do réu. Tá aqui a contra-fé. Galera, se ele não foi intimado pessoalmente, tem como ele se opor? Alguém vai falar, a mãe dele vai entregar. E se ele fugiu até da mãe? Ah, professor, aí é problema, ali é aquele programa, né? Caso de família. Aí é um problema, não é com a justiça. Galera, a intimação, ela tem que ser pessoal. É regra do jogo. Eu não posso agora, no meio do jogo, mudar a regra. A intimação, ela tem que ser pessoal. A citação do réu tem que ser pessoal. É regra do quê? Do jogo. Eu não posso mudar a regra agora. Então, se ele não foi citado, ele não vai poder se manifestar. Isso fere o contraditório. Se fere o contraditório, fere um direito fundamental do réu. Se ferir um direito fundamental do réu, tá fora da regra do jogo. Percebeu como tudo se encaixa? Percebeu como o sistema acusatório, que a gente viu nas primeiras aulas, nos primeiros blocos. Começa a fazer sentido? O processo penal, galera, eu falei pra vocês. Ele é lindo. O devido processo legal, pessoal, ele se divide em dois aspectos. O aspecto material, que você vai encontrar na sua prova, mais com essa, mais com essa vertente, beleza? O aspecto material, observância de que o processo venha a construir uma decisão ética, justa, guarda relação com o princípio da razoabilidade, o que eu falei aqui, que não está previsto na Constituição. Quando eu falo do aspecto material, galera, é aquela sensação de que a decisão, ela não foi criada, ela não foi dada com a subversão, quase a palavra não sai, a subversão de nenhum direito. Aquela decisão que você olha e pensa, é uma decisão justa, respeitou todas as regras, foi aplicado o direito de forma correta. E no aspecto formal ou procedimental, quando a pessoa é acusada de um crime, é necessário para que o Estado aplique a pena, previamente esteja previsto um rito, esteja previsto as regras, o trâmite. Então, quando eu respeito essas regras, o que é que me gera? O devido processo legal no seu aspecto formal. Lembra, presta atenção, quando eu falei com vocês de rito, de regra, de forma, e eu disse para vocês, quando vocês identificarem a expressão formal no direito, tem a ver com o quê? Com a forma. Tem a ver com o enquadramento. Pego aquele caso e coloco ele na forma do processo legal, do processo devido. No aspecto formal, respeito ao rito, respeito ao passo a passo, respeito às regras do jogo. Devido processo no aspecto material ou substancial, que, em respeito a esse processo, eu obtive uma decisão ética, uma decisão justa. Justiça nem sempre tem a ver com direito. Beleza, pessoal? Seguindo. Já saímos dos princípios explícitos. E aqui, galera, obviamente, eu trouxe um apanhado dos princípios mais importantes, mais cobrados em prova. Mas a gente tem ainda outros princípios previstos, principalmente lá no artigo 5º da Constituição. Aqui, aqueles mais cobrados com mais potencial de cair no seu sertão. Beleza? Princípios implícitos. Aqueles princípios que não estão expressos no texto legal, mas a gente consegue extrair da análise constitucional. Princípio da não autoincriminação, também chamado de nemo tenetur si detegere. Meu latim está, ó, afiadíssimo. Nemo... Eita, já passei para outro aqui para gastar o latim. Nemo tenetur si detegere. A gente consegue extrair ele do artigo 5º da Constituição, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre quais ele permanecer calado. Já falamos dele lá no Direito ao Silêncio. Bem como o artigo 8º, item 2 do Pacto de São José da Costa Rica. Direito de não ser obrigado a depor contra si, nem se confessar culpado. Pessoal, quando eu falo do direito a não autoincriminação, é o direito que o réu tem de não produzir provas contra ele mesmo. Lembra quando a gente falou... Lembra quando a gente falou por lá atrás que a acusação cabe a quem acusa? O ônus da acusação é de quem acusa? De quem aponta o dedo? Lembra que a gente falou isso? Se o ônus da acusação é de quem acusa? Você, acusação, que se vire para mostrar o que está sendo alegado? Eu, réu, eu não devo contribuir para a sua acusação. É esse o sentido. É esse o objetivo. Tranquilo? Tá tranquilo até aqui? Show de bola. Quando eu falo do princípio da não autoincriminação, galera, é o direito que o réu tem de não produzir prova contra ele mesmo. E aqui eu vou pegar o exemplo mais comum, o bafômetro. O bafômetro. O teste do bafômetro que acontece aí em tantos blitz. O que é que ocorre? Preste atenção. O sujeito foi lá, bebeu e dirigiu. Quando ele para na blitz, o preposto da polícia, o agente de trânsito, e oferece o bafômetro para que ele sopre. Ele fala, não vou soprar. O agente, ele pode colocar o bafômetro, enfiar o bafômetro na boca, apertar o pulmão do cara? Não. Obrigar, botar uma arma na cabeça e falar, sopre agora? Pode fazer isso? Não. Se ele não sopra, tudo bem. Tem outras consequências. Mas eu não preciso que obrigar ele a produzir prova contra ele mesmo. Beleza? Entendi isso aí? É o exemplo mais simples, mas eu quero chamar atenção para vocês, para uma decisão, uma não, né? Algumas decisões dos tribunais superiores. Quem entende que o acusado, ele não está obrigado a praticar, participar de atividades probatórias que impliquem intervenção corporal. Por exemplo, aí já citei o teste do bafômetro. Por exemplo, ele não é obrigado a participar na produção dessa prova que vai incriminá-la. Mas cabe a boa técnica investigativa, cabe a boa técnica investigativa, a coleta dessas provas. O que é que ocorre? Vou dar um exemplo aqui concreto, um exemplo real. Determinado sujeito estava sendo acusado de ter cometido um estupro. Era um estupro de vulnerável. E já tinha o material, já tinha sido feita a coleta do material genético na vítima, do esperma, do sêmen, do estuprador. Precisava-se de material genético do acusado para fazer o exame, para fazer o exame ali de comparação. O acusado foi chamado à delegacia para interrogatório. Na delegacia, o delegado, muito bem treinado, falou com o réu, o senhor permite que a gente retire um fio de cabelo, colete um pouco da sua saliva para fazer o comparativo de DNA com o material genético encontrado? O delegado perguntou a ele. Ele, não, não aceito de forma alguma e tal. Isso é um absurdo, não fui eu que pratiquei. Sou cidadão de bem. O delegado, então, tudo bem. Tudo bem, querido. Senta aí. A gente pode começar o seu interrogatório. É o momento que o senhor vai começar aqui a se defender. A gente pode começar? O suspeito? Claro, claro que a gente pode começar, doutor. Bora começar logo, eu quero ir para casa. Aí o delegado, para te deixar mais tranquilo, o senhor aceita um copo d'água? O indivíduo? Aceito sim. Quer um café? O delegado pergunta. Ele, não, não. A água está bom. O delegado, traz um copo d'água. Foi, trouxe a água, deu para o indivíduo. O indivíduo bebeu a água e jogou o copo no lixo. Descartou o copo. O delegado foi lá, fez o interrogatório. Quando terminou, o delegado foi até o lixo, pegou o copo, separou o copo, vedou e mandou para o laboratório. Por que ele pegou o copo? Espera aí. Se ele bebeu água, tem material genético dele ali. Esse copo foi descartado, está no lixo. Ele não quer mais. Isso é invasão? Isso é invasão da coleta do material genético? Não. O material estava descartado. O que o delegado fez foi. Foi lá, pegou, levou. Cruzou o material genético, bateu contra essa prova. Difícil argumentar. Então observe. Então observe. Quando o tribunal, os tribunais superiores, eles falam que o acusado não está obrigado a participar, ele pode. Participa se quiser. Obrigado ele não está. Agora, a coleta, a coleta de material que não implique em intervenção corporal pode ser feita? Perfeitamente. Está aí o exemplo do copo, que com certeza você não vai esquecer para a sua prova. Beleza? Seguindo, galera. Vedação da dupla punição. Princípio do nebis em idem. É um princípio, galera, de... Como é um princípio implícito, ele tem irradiação por vários ramos do direito. Você também vai encontrar esse princípio aqui, explicado lá no direito penal. Mas aqui a gente vai abordar no seu aspecto processual. Fechou? Artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Soma-se o 39 ao artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que traz os princípios fundamentais, dentre eles a dignidade da pessoa humana. Além do Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8, no item 4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a um novo processo pelos mesmos fatos. Galera, imagine, imagine. Eu gosto de trazer exemplo de casa porque faz mais sentido. Imagine que sua mãe, quando você era pequeno, sua mãe falou, ó, você tem que estar em casa às 18 horas. 18 horas, né, minha mãe? Pronto, 6 horas da tarde. Tocou Ave Maria, eu quero você em casa. No primeiro dia, você chega em casa às 18h30. Você atrasou. Sua mãe vai lá e, ó, te dá uma surra. No segundo dia, você chegou em casa antes das 18h. Sua mãe te pega e te bate de novo. Ela fala, ó, manhinha. Aqui na Bahia, a gente é manhinha, viu, gente? Ô, manhinha. Pera aí. Ontem eu cheguei atrasado. A senhora me bateu, beleza. Mas hoje eu cheguei no horário. Ela, não, não, tô te batendo de novo por ontem. Faz sentido, galera? Essa surra aí é válida? É justa? Cabe recurso? Cabe, galera. Cabe. Porque você tá sendo punido duas vezes pelo mesmo fato. A mesma coisa é no direito. Ninguém pode. Não pode haver uma dupla punição pelo mesmo crime, um duplo processo pelo mesmo fato, nem uma dupla execução pela mesma pena. Ou seja, tudo dois. Aqui é falha. Quem é da Bahia pegou a referência. Tudo dois. Aqui é falha. Beleza? Preste atenção. Quando a gente fala de um duplo processo pelo mesmo fato, é aquele processo que ele já foi iniciado, ele tem que ser concluído. Aquele fato analisado no processo, a gente não discute mais. Se já temos uma sentença transitada em julgado, não há o que mais se discutir. Beleza? Tranquilo? Ah, professor, mas... Não tem mais. Sentença transitada em julgado é processo sepultado. Ah, mas e se... E se surgir um fato novo? Se surge um fato novo, não é mais aquele fato. É aquele fato mais um fato novo. Então é algo novo. Então é algo novo. Não é o mesmo, a mesma coisa. Beleza? Não se pode haver uma dupla punição pelo mesmo crime, um duplo processo pelo mesmo fato, e uma dupla execução pela mesma pena. Tudo dois não pode. Beleza? Para a gente arrematar, vamos aqui fazer algumas questões para ampliar esse conhecimento. Jackson é agente da Polícia Civil de Goiás, lotado no município de Anápolis. Em um dia de serviço, Jackson recebe autos de inquérito policial para análise, e nota que a apreensão de substâncias entorpecentes, feita por dois policiais militares, se deu no período noturno, opa, após acessarem a residência privada. Precisa de mandato. Quando notaram o proprietário entrando rapidamente pelo portão. Na busca no local, os milicianos encontraram meio quilo de cocaína e prenderam em flagrante o investigado. Considerando a situação fática relatada, Jackson entende que o procedimento investigativo é nulo por ferir o princípio da letra A, juiz natural, letra B, inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente, letra C, do devido processo legal, letra D, do duplo grau de jurisdição, letra E, presunção de inocência. Gabarito aqui, nossa, letra B de bola, inadmissibilidade das provas ilícitas, o que eu já tinha explicado para vocês o mesmo exemplo. Alguém pode falar, a pessoa mais encontrou a droga, peraí, volta para cá, período noturno, os policiais entraram, se entrou no período noturno, precisa de que? Ordem, aliás, perdão, período noturno, nem ordem judicial, período noturno, nem ordem judicial, me desculpe a falha, período noturno, nem ordem judicial, porque a ordem judicial só pode quando? Durante o dia, período noturno, só pode entrar com autorização do morador, tinha? não. Em caso de desastre, socorro ou flagrante? Alguém vai falar, ah, professor, mas tinha flagrante, peraí, o conhecimento do flagrante, foi antes de entrar, ou depois do ingresso? Ah, professor, foi depois do ingresso, então esse flagrante aí é nulo, querido, porque antes do ingresso, eles violaram a residência, se violou a residência, prova ilícita, beleza? Vou dar mais um exemplo aqui, isso aqui foi decisão do STJ, o indivíduo está de mochila na esquina, a polícia aparece, ele olha para a polícia e corre, a polícia então vai atrás, ele entra na casa dele, a polícia vai, mete o pé, entra, quando abre a mochila, tem lá a droga, ele leva preso, essa prisão é lícita ou ilícita? Ilícita. Ah, professor, espera aí, não, a polícia olhou para ele, ele correu, ele estava com a mochila, a polícia pega, abre a mochila, quando vê na mochila, droga, isso é crime, isso é crime tráfico, galera, calma, respire, correr da polícia é crime? Tinha ordem de parada? Não. Correr da polícia é crime? Não, galera, correr da polícia não é crime, beleza? O estado de flagrância, ocorreu quando eles encontram a droga, onde eles encontram a droga, eles estão aonde? Dentro da residência. Tinha autorização do morador? Não. Era caso de desastre, socorro? Não. Flagrante era, se o flagrante tivesse sido visto fora da casa. Por exemplo, ele está com a mochila, ele abre a mochila, entrega uma droga, pega a outra, coloca, a polícia viu essa transação, aí é estado de flagrância, aí a polícia pode perseguir, se ele entrar, pode invadir e prender, não tem problema. Não tem problema. Beleza, pessoal? Beleza? Isso, muito importante, por quê? Porque cai em prova. Cai em prova, como vocês estão vendo aí, na tela. Beleza? Mais uma. Dos direitos, abaixo, elencados, não, ele quer a incorreta. Beleza? Isso é importante, viu, gente? Quando aparecer em prova, sempre destaque. Ele quer aquela que não constitui corolário do princípio do devido processo legal. Contraditório, juiz natural, proibição de prova ilícita, sigilo do processo, paridade de armas. Esse daqui é mole. Gabarito, letra D, sigilo do processo. E galera, observe... Quem aprendeu, quem entendeu princípio, sistema acusatório, sistema inquisitivo, essa daqui já dava pra matar. Se eu tô falando de devido processo legal, eu tô falando de garantia do acusado. Se eu tô falando de devido processo legal, o acusado, ele é o quê? Sujeito de direitos. O processo sigiloso está onde? Lá no sistema inquisitório. Não tá no sistema acusatório. Beleza? Então essa daqui, só pelos sistemas, por isso que eu falei. Sistemas é importante de você estudar. Só pelo sistema já dava pra você arrematar. Beleza? Gabarito aí, letra D de dado. Mais uma. O detento André foi processado e julgado criminalmente sob a alegação de ter causado dano ao patrimônio público. Durante o curso do processo, o promotor de justiça juntou aos autos prova da documentação da qual o juízo criminal não deu ciência à defesa antes da prolação da sentença. Nesse caso, foi violado o princípio do juiz natural, direito de permanecer em silêncio, presunção da não culpabilidade ou do contraditório. Foi negado, foi negado a ciência antes da prolação da sentença. Ciência de quê? Da juntada de uma nova prova documental. Só pode violar o princípio do contraditório. Gabarito, letra, D de dado. Beleza, meu povo? Tranquilo? Tranquilo até aí? Fechou? Show! Galera, princípios caem em prova, princípios é importante vocês estudarem porque despenca em prova. E geralmente vem como? Com um casinho concreto como a gente aqui acabou de estudar. Ou pergunta de forma direta ou então coloca um casinho concreto e pede uma análise. Beleza? Tranquilo? Galera, muito bom encontrar vocês por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula onde a gente já começa um novo assunto. Beleza? Encontro vocês até lá. Um abraço. Tchau. Tchau.